Opa! Aqui é o PiroCult e esse é mais um vídeo da série de vídeos de jogos antigos. Estamos aqui de volta no Metal Slug, dessa vez MultiPair. E temos a presença aí nada mais nada menos do que... Linux BRS, Pedro! É isso aí, bicho! Vamos meter bala nesses caras aí, Pedro. Bota a ficha aí, compra R$10 de ficha lá e bota aí. Vamos lá. Mais aí um pouquinho aí. Ô tio, dá umas ficha aí. Bota a ficha aí, bota a ficha aí que... Eu sou o cara com o tapazóio aí, né? Eu sou o cara aqui, ó, da esquerda aqui e o Pedro é o cara da direita. Ele tá de óculos. O que é óculos? Ah, tapazóio, cara. É óculos, ó. Lado direito e lado esquerdo, ó. Ah, é? Eu pensei que o cara era caolho mesmo. Essa fase aqui é chatinha, viu? Que é esse calado, bicho. Caiu e já era. Vamos lá. Simbora, simbora. Que é meter bala. Cara, esse jogo aqui que tem sprites animados pra caramba, hein? Meu, esse jogo é sens... Ai, caí, morri. Putz, grila, é mais apelativo também, hein? Se eu já fosse jogar aqui no fliperama, a gente vai perder muito a grana nesse negócio. Olha! Bora, já vou usar o continue, hein? Tá mesmo. Ah, vem esse helicóptero do inferno. Helicóptero chato. Ele nem consegue jogar as bombas, hein? Foi. Opa, até que enfim tá vindo a plataforma, hein? Bora, pula aí, pula aí, hein? Vamo lá, vamo lá. Ah, se dá, se dá cuidado. Pegou eu. Vamo lá pra lá. Ui, cai na beiradinha. Simbora. Sobe, sobe. Simbora, vamo simbora. Opa, tem aí. Ai, tem que atirar ali? Tem, tem que atirar. Ah, esse tem que atirar no botão. Tentando, tentando. Aê, bem time! Por isso que a gente tem que jogar junto aí, cara. Simbora. Pera aí que eu tô indo aí. Tá bom. O que que esse sapo faz? Ele dá dinheiro? Sapinho. Pegou o sapinho? Você que pegou. Vamos simbora. Cuidado que eu acho que... Aê, pedras vão rolar, hein, Pedro. Escorregou na... Ai, caraca, foi bem na granada. Eu tô muito ruim, bicho. Pô, Linic, você chegou a jogar os outros Metal Slug? Dois, três? Joguei, joguei o X também. Tem um que ele... Aê, tá nóis, hein? Aê, festa. Olha, eu pulo aqui. Pulei, agora... Ué! Onde nós temos que pular aqui? Vai na beirada. Vai pegar o contínuo. Opa! Aê, agora sim. Vamos parar com essa merda aí. Olha lá, ó. Vou pegar os caras por aqui e você... Tá, você vai ter que vir, eu acho. Já tô lá em cima, já tô lá em cima. Pode vir. Vou ter que pular. Momento, momento difícil agora. Olha, vai lá, Linic, vai lá. Eita nóis, se embora. Toma a bala, vagabundo. Pula. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Linic. O que que é esse? O Rambo? É o... Quem que é esse maluco aí? Sei lá. Ah, o caramba, mano. Meti a faca nele. Faquinha, faquinha, faquinha. Nossa, cara. Deixa ele vermelho já. Deixa ele dar uma mãe jogar granada, hein? Olha, tá chicotado em mim, meu. Tá com as balas na minha cabeça. Olha aí. Morreu. Ah, vai chifrar outro lá, mano. Simbora, simbora. Oh. Olha o tanque. Nossa, granada, granada, granada. Beleza. Simbora, Linic, simbora. Olha os efeitos, cara, que da hora esse cenário. Muito legal, ó. Nossa, essa parte fechada é muito legal. Neo Geo, você tinha Neo Geo ou Linux? Não tinha. Meu primo tinha Neo Geo, cara. Tinha? E eu curtia muito, curtia pra caramba, cara. Pô, de cartucho ainda, viu? Mas como que ele... Ele comprou Neo Geo onde? Ele trouxe importado, Paraguai? Cara, meu primo é meio maluco, cara. Tinha tudo quanto é console, cara. O que é diferente. Pra dar onde ele trouxe, eu não sei, cara. Naquela época era difícil. Ou era de fora. Eita, você viu o efeito? Corremos? Não, tamo vivo. Eu vi o cara pegando fogo, cara. Vamos lá, pegou a carrinha. Vai lá. Filha da mãe, meu. Tank contra tank, hein. Beleza, destruímos. Ai, acabou com a árvore, hein. Sai pra lá, filha da mãe. Tá. Tenente, tenente, só vá. Opa, foi. Simbora, simbora. Vamos lá. Caraca, me cercaram aqui. Ixi. Sai que eu explodi, hein. E você, Pedro? Jogava onde o Metal Slug, cara? Cara, só na locadora mesmo, que tinha o Neo Geo, né? Ou no fliperama. Eu não conhecia, eu não conhecia ninguém, ninguém que tinha Neo Geo. Meu primo tinha, cara, tinha, tinha, tinha esse jogo, tinha o, tinha quais jogos do Metal, do Neo Geo? Tinha o, o Seven, o Seven Man, o, o Capitão Comando. O que é o Seven Man? O Eight Man. Eight Man. É uma mistura aí de um... Olha o tamanho da rajada do tanque, ô Linus, desperta aí! Eu vi! É um cara cibernético, o H-Man é um cara cibernético que vocês... Ah, eu acho que eu sei o que é! Tem uns poderes lá, maluco, lá... Eu tô vivo ainda? Tá vivo? Joga as granadas, as granadas! Nossa senhora! Acabou minhas granadas! Eu vou primeiro jogar granadas nele, ó! Tem que subir esse canhão aqui, ó! Nossa, fuzilou! Fuzilou também! Cara, os desenhistas que desenham esse jogo aqui, os caras são bons, cara! Porque é muito animado, muito sprite, cara! Os caras capricharam mesmo no jogo, viu? Olha aí! Eu tento usar toda a minha... Já foi ou não? Joga as granadas, granadas! Acho que já foi, hein, Pedro! Vou salvar o maluco! Putz, cara! Temos 28 fichas, ô Linux! 28? Não, vamos comprar mais umas então, vai! Bota mais fichas aí! Ô, carinha aí! Dá uma ficha aí da sinuca aí! Dá 10 cruzeiro de ficha aí! 10 cruzeiro! Porra, Pedro! A gente tá com sangue no zói, hein, cara! Vambora, cara! Cara, essa fase a gente demorou 6 minutos, quase 7 minutos pra passar! Só essa fase! Ai, o míssel me pegou! É, até! A gente foi com muito... Muita... Muita adrenalina! Muito sangue no zói, não deu... Caraca! É, agora as fases começam a ficar um pouco mais complexas, não é só andar e atirar, não! E eu morri, hein! Vai, 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 vai! E esse macaco, como é que faz pra subir lá? Eu acho que a gente destruiu pra subir lá, cara! Cadê? Deixa eu ver... Não vai, já foi! A tela já foi embora! A tela! Que da hora, cara! Esse... O... O Lucy mexendo! Vamo lá! Mete bala, mete bala, mete bala! Eita! Não pode chegar perto! Eita! O tanque de guerra matou a gente, cara! Continue aí! E você pegou os 2H, hein, meu! Você é mó fominha, hein, cara! Ó, tem um R ali, tem um R ali, ó! É! Ó, animação que legal! Putz, vai morrer! O tanque caindo, né, na... É! Desgraçado, meu! Eu não consigo voltar, gente! Ah, mas eu já tô no jogo! Já tá, meu! Como é que é? Eu tô tirando! Esse desgraçado que não parte de tocar granada! Olha o filho de uma shibata, viu! Ó! Pronto, toma! Você quer granada, desgraçado? Toma granada! Ah, eu tô sem granada, tô sem... Putz, grila, meu! Toma fogo! Ah, toma banho, bicho! Só tô morrendo, cara! Socorro, Linux! Ah, meu Deus do céu! É! Tem que cair em cima de mim! Nossa, meu! Dá-lhe e continuei, hein! Desgraçado aqui, tacando... Pronto, eu já fui mesmo junto! Nossa, eu vi todas as granadas! Todas! Pô, tá apelação isso aí, hein, meu! O cara vai atacar a granada... Filha da mãe! Sabia! Eu ia atrás dele ainda! Pá, desgraçado! Vai cair o barranco, hein! Vai cair o barranco! Vai cair o barranco! Simbora! Oi, quase encostei! Caramba! Beleza! Detonamos com eles! Ô, Linux, a gente vai detonar esse jogo aqui, né? Até o final, né? No próximo vídeo! A gente vai jogar mais duas fases, né? Que é essa aqui! Sim! E o próximo a gente vai chegar no final, né? Essas balinhas de michuruca aí que quer pegar a gente! A gente vai jogar até o final isso aqui, então? Vamo detonar, bicho! Acho que vai ser um dos primeiros jogos que a gente vai fazer detonado aqui no canal, né? E eu morri! Ô, filha da mãe! Putz! Tá muita apelação! Pelação, hein! Beleza! Vou começar a ficar esperto agora! Opa! Opa! Nossa! Deu uns lag! Mate, filha da mãe! Deu! Deu lag de novo aqui! Simbora! 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 Também, meu! Tanto de coisa que tem na tela! Vamo simbora! Vamo simbora! Eita! O tamanho do treco tá vindo aqui, ô Linux! Já me pegou! Putz! Tatuzão! Acha a ficha, hein, meu! Já foi! Agora é só no corpo! Só no corpo! Nossa! Jogou a granada na granada! É! Você tava com zero, né? Peguei, peguei! Caramba, eu quero entrar no jogo! Beleza! Cadê eu? Oh! Obrigado! Uff! Esse foi o chefão? Foi! Muito fácil, hein! Uff! Passamos, bicho! Então é isso aí, meu! Esse foi mais um vídeo de jogos antigos da série Metal Slug, né? A gente vai fazer esse jogo detonado! Diga aí suas considerações finais aí, ô Linux! Cara, gostei muito! Podemos fazer Metal Slug 2, 3, 4, 5X e... Y, W, J e... E os outros que você quiser também, Pedro! Simbora, né, meu! Vai simbora? Vamos simbora, né? Então, esse foi mais um vídeo! Eu vou indo nessa! O Linux também! E... Falou! Falou! Bebidinha, bebidinha... Não cheguei... Como eu não... Mexi muito com a iPhone 5 ainda, né? Bom, é isso aí! Pra relembrar os velhos tempos... Metal Slug, esse grande clássico do Neo Geo... E dos arcades, né? Então, me falaram que era isso! Agora eu não sei se é verdade ou não, mas... Enfim, né? Pode ser, cara! Porque tem uns iPhones aí que ficam muito divertido! Fica! O... O S3... Eu vou indo nessa agora! Ele tem o TouchWiz, a famosa interface super pesada da Samsung... TouchWiz... User interface aí, pessoal!